Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Pontes, astronauta brasileiro, primeiro astronauta brasileiro, primeiro astronauta profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra, e como vocês veem muito claramente, brasileiro falando em português, primeiro astronauta também lusófono, que fala português. Então, gente, olha só, no dia 3 de junho eu estarei com vocês aí na Unify, em Adamantina, à noite, falando exatamente sobre projetos de vida. Pergunta para mim, como é que eu consegui ser astronauta sendo o filho de um faxineiro? Eu vou te responder nessa palestra, é possível, como transformar seus sonhos em realidade, dia 3 de junho, Adamantina, na Unify. Então, não percam, sejam lá. Abraço, tchau, tchau.